Todo mundo, todo mundo bole Quando você canta, todo mundo bole Não soube, né? Bom dia, turminha Meus amigos já estão trabalhando Ai, estou estressada Eu não trabalho mais na fazenda de meras Na boda, eu não vou ficar fazendo mais nada Pra ficar sendo... Eu não te fiz nada Você tem todo o direito Não, deixa eu falar Pra ficar sendo saco de pancada do grupo agora Que é a tendência Saco de pancada, você que escolhe Isso, eu não vou discutir com você, cara Não quero discutir Não vou discutir com você, cara Eu sempre fiz tudo aqui dentro, cara Vou continuar fazendo Não, e também eu quero dar motivo, sabe por quê? Pra galera daí... Cara Vê que eu não tô fazendo nada Você quer levar pro pessoal seu? Isso Você leva, cara É todo o direito que você tem também Claro Não, eu também quero... Eu quero que a galera tenha um motivo daí de... Eu faço, cara Eu nunca te fiz p*** nenhuma Botar em mim Demorou Relaxa e curte a fazenda Beleza Pô, na boa É isso que ele quer mesmo Que tipo Que lavasse lá fora Que tipo Ai, coitado Ele da s*** Tá fazendo tudo É isso que ele quer mesmo Tadinho Assim O que que faz é isso Lá fora vai passar Tá fazendo todas as obrigações Ai, se for assim Ninguém faz nada Você ouviu a Isis não vai fazer mais nada, né? Pois é, nós vimos só de longe Mas a gente tinha percebido que a Manu falou Ai A Isis vai ficar só lá Imagina se for pra Roça Revoltadinha, né? Oi, você acha? Não ajuda na hora da comida A da dica, sabe por quê? Eu fico chateada com a gente Na hora, sabe por quê? Deixa as pessoas se virarem Tudo muda Não é Eu sou trouxa De todo mundo Fazer ajuda De todo mundo Chega disso A da dica